O inquérito policial instaurado aqui na Delegacia de Homicídios de Arapiraca para apuração das circunstâncias da morte da jovem Thalita Borges foi devidamente concluído e relatado. A investigação concluiu que a vítima foi morta a facadas pelo autor Confesso e já preso dias depois do cometimento do crime em virtude de um desentendimento entre eles após marcarem um programa através de um site de acompanhantes. A vítima, que era natural do estado do Rio Grande do Norte trabalhava como garota de programa havia chegado na cidade de Arapiraca no dia anterior ao crime e veio aqui para o estado de Alagoas com esse objetivo de trabalhar como acompanhante. A vítima e o autor não se conheciam acabaram por se conhecer nesse episódio trágico inclusive o autor confessou e afirmou no seu interrogatório que acessou o site na manhã do dia do crime visualizou o perfil da vítima e com ela marcou o encontro para o fim da tarde e começo da noite. Durante o encontro entre eles houve um desentendimento o que acabou ocasionando no assassinato. O autor, ao confessar o crime, alegou que teria agido em legítima defesa uma vez que a vítima teria tentado lhe soquear, teria tentado lhe matar pois eles teriam se desentendido acerca do valor cobrado pela vítima. Importante ressaltar que essa versão apresentada pelo suspeito, pelo autor confesso essa versão não encontra nenhum tipo de respaldo ou amparo nos elementos escolhidos tratando-se ao ver da investigação de uma versão mentirosa. O que se tem é que o autor se irritou durante a tarde e começo da noite pois a vítima demorou em atendê-lo. O autor chegou a ir até a residência em que marcaram o encontro por duas ou três vezes chamando a vítima, batendo no portão e não foi atendido o que gerou uma irritação. No começo da noite, ao receber enfim, ao receber o autor em sua casa possivelmente houve ali um desentendimento entre eles em decorrência dessa demora. Apura-se também que a vítima pode ter sido morta por ter recusado a realizar o programa com o autor pois foi comprovado durante as investigações que não houve relação sexual entre eles. Então essa versão apresentada de que o crime teria sido praticado em legítima defesa ela não encontra nenhum tipo de amparo nos elementos não aceita razão ao interrogado ao apresentar essa versão. Ele continua preso à disposição da justiça está recolhido no sistema prisional. Importante ressaltar que nesse caso da vítima Thalita Borges o caso ele não se amolda ao crime de feminicídio pois não estão presentes os requisitos legais para tanto. Trata-se de um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. E o indiciado ele foi responsabilizado foi indiciado por esse crime com essas duas qualificadoras. O caso já foi remetido para o Poder Judiciário e para o Ministério Público para o devido andamento do processo judiciário.